Se tu quer, faixa um pouquinho, por favor. É importante que haja um compartilhamento, associações entre empresas, para que os dois países possam crescer, para que as empresas possam crescer e que a gente possa gerar emprego no Brasil e gerar emprego na Arábia Saudita. Eu acho que a história da relação Brasil-Arábia Saudita mudará a partir desse ponto que nós fizemos aqui, nesse novembro de 2023. Brasil e Saúde e Arébia. Brasil e Saúde e Arébia. Um pouquinho, só por isso. Isso, por favor. Um pouquinho. Brasil. Presidente, os setores produtivos do Brasil estão preocupados por o Panal não ter vetado a promulgação da desoneração da folha de pagamento. O que o senhor pode dizer para esses setores, para esses trabalhadores que estão com a certa incerteza em relação ao futuro? Eu não sei se eles estão preocupados. Eu não sei qual é a razão. Pelo fato de gerar mais emprego, não foi, porque não tem nada na lei que diz que vão gerar mais emprego se tiver desoneração. O que é importante é que essas coisas aconteçam e o Andrade vai apresentar alternativas, na medida em que a gente também tem uma relação entre empresários e trabalhadores, que ao reduzir a jornada para favorecer, ao reduzir a desoneração da empresa para você melhorar a renda da empresa, é importante você garantir emprego para os trabalhadores. E a lei não visa absolutamente nada. Obviamente que eu retenho a lei e ela pode ser derrubada, mas eu acho que a gente não pode apenas fazer desoneração sem dar a conta com a medida dos trabalhadores. Os trabalhadores não precisam ganhar alguma coisa nessa história. A empresa deixa de contribuir sua folha e o trabalhador ganha o quê? Não tem nada escrito que ele vai ganhar um real a mais, sabe? Então, essas coisas, é bom que aconteça. Eu estou com os dirigentes sindicais, com os dirigentes dos empresários do governo, desde o começo do ano, negociando uma nova relação entre capital e trabalho do Brasil. Uma nova legislação sindical, porque a ignorância daqueles que acham que o sindicato tem que ser desaquecido, sabe, para melhorar a vida do emprego. Não. Quanto mais forte for o sindicato, mais forte será a democracia e mais forte será a empresa. O que é a avaliação em relação à indicação do Flávio Dino e do Paulo Maní? O que é a avaliação? Eu indiquei os dois. Quem te indiquei os dois eram as melhores pessoas que eu pude indicar. Eu espero que o Senado estude, analise o nome dele, faça o trabalho que quiser fazer. Espero que os dois sejam indicados, porque se eu não tivesse a bola, eu não teria tempo de colocar em debate no nome deles. Eu acho que são duas pessoas qualificadas, altamente qualificadas, para assumir tanto a Suprema Porto quanto a Suprema General. Obrigado, professor. O senhor vai encontrar o presidente de Israel lá na COP28 para falar sobre ele? Olha, se ele estiver na COP eu posso conversar com ele. Eu conversei duas vezes com ele. Nós ainda temos brasileiros lá em Israel e eu quero ver se eu consigo trazer todo e qualquer brasileiro que queira votar para o Brasil. Eu converso com o presidente porque o presidente é o presidente. É isso. E um encontro com o príncipe, presidente. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.